Olá pessoal, neste vídeo iremos resolver o seguinte exercício, que no primeiro momento é um exercício simples, não deixa de ser, mas que ele pode acabar pegando alguns desavisados, tá bom? Como veremos a seguir. Vamos lá para o enunciado. A água a uma taxa de 5.000 kg por hora é aquecida de 10ºC até 35ºC em um resfriador de óleo por óleo de motor com uma temperatura de entrada de 65ºC e uma vazão máscara de 6.000 kg por hora. Considera o coeficiente global de transferência de calor igual a 3.500W por m²K. Qual a área requerida do trocador para a fluxo contra a corrente, b fluxo paralelo. Então vamos lá. Vamos aqui para o item A. Vamos para o item A. Então nós temos um trocador de calor, em que o coeficiente global de transferência de calor é igual a 3.500W por m²K. Então vamos imaginar primeiro ele operando em contracorrente. Deixa eu simbolizar aqui o fluido quente e o fluido frio. O fluido em azul. Ok. Então aqui nós temos a temperatura do fluido quente na entrada. Deixa eu colocar assim logo o valor. 65ºC. Vai sair a uma temperatura TQ2 e aqui nós temos óleo com uma vazão de 6.000 kg por m²K. No fluido frio nós temos água a 5.000 kg por hora entrando a 10ºC e saindo a 35ºC. Então aqui nós estamos primeiro fazendo para o trocador operando em contracorrente. Não é isso? Então o primeiro passo nós temos que ter aqui para calcular a MLDT. Aqui no final nada mais o que nós temos que fazer é temos a nossa equação da taxa de transferência de calor. Nós temos como calcular o Q pelo balanço de energia. o U nós já temos. Então temos que calcular o ΔTLM para depois calcular a área. Tá bom? Então no final das contas o que queremos é isso aqui. Só que para calcular o ΔTLM nós precisamos ter todas as temperaturas de entrada e saída do sistema. Nesse caso como nós temos não temos a temperatura de saída do fluido quente nós precisamos calculá-la. Então para o cálculo da temperatura de saída do fluido quente nós podemos aplicar o balanço de energia. Então nós temos que Q vai ser igual a vazão máscara do fluido quente calor específico do fluido quente vezes TQ1 menos TQ2 que isso aqui é igual a vazão máscara do fluido frio calor específico do fluido frio vezes Tf2 menos Tf1 Ok? Esses valores aqui as variáveis do fluido frio nós temos todas então podemos calcular esse Q a partir dessa equaçãozinha aqui do balanço de energia para o fluido frio que nós vamos ter 5.000 kg por hora temos que transformar isso aqui em kg por segundo para podermos ter esse valor em Watt então aqui é um fator de conversão vezes 4182 Joule kg K ou graus Celsius que dá no mesmo como as variações são as mesmas vezes 35 menos 10 graus Celsius aqui nós vamos ter que esse valor de Q né essa taxa de transferência de calor vai a 145.208 vírgula 3 Joule por segundo né que é a mesma coisa que o Watt tá bom? então a partir do balanço de energia do fluido quente então balanço de energia do fluido quente que nada mais é do que esta equação aqui nós podemos calcular o TQ TQ2 que TQ2 nada mais é do que TQ1 menos Q ponto vezes MQ CPQ né vazão máscara do fluido quente vezes calor específico do fluido quente aqui tá certo? então substituindo os valores nós temos que TQ2 é igual a 65 menos 145 208,3 6.000 vezes 6.000 dividido por 3.600 né porque aqui nós temos que fazer a conversão de kg por hora para kg por segundo vezes 2072 Joules por kg grau Celsius ou Kelvin enfim então isso daqui vai nos dar que a temperatura TQ2 na temperatura de saída do fluido quente será igual a 22 0.95 0.95 0.95 0.95 então simbolizando aqui o que nós temos é fluido quente entrando a 65 a 65 0.95 saindo a 22,95 e o fluido frio entrando a 10 e saindo a 35 né então aqui nós temos a diferença de temperatura 1 que isso aqui é igual a 30 graus e o delta T2 né que é TQ2 menos Tf1 igual a 12 vírgula 95 graus Celsius certo então nós temos que a delta T LM aqui delta T1 delta T2 LN delta T1 sobre delta T2 então isso aqui vai ser igual a 30 menos 12,95 LN de 30 por 12,95 que isso aqui vai resultar em uma delta T LM de 20,29 graus Celsius aqui para o fluxo em contracorrente certo até aqui nada demais né problema simples cálculo da área vamos aplicar agora a equação da taxa de transferência de calor né então A vai ser igual a taxa de transferência de calor o delta T LM que isso aqui é igual 145 mil 208,3 né isso aqui está em watt 3500 m² isso aqui foi o valor dado na questão vezes 20,29 graus Celsius né isso aqui também a gente pode colocar como graus Celsius porque a variação em Kelvin é a mesma em graus Celsius né aqui não tem nenhuma novidade para ninguém então aqui nós teremos que a área para esse trocador de calor operando em contracorrente será de aproximadamente 2,4 metros quadrados tá certo então indo para o item B nós temos o seguinte né o cálculo da área desculpa o cálculo da temperatura de saída do fluido quente é o mesmo do anterior uma vez que ele é analisado apenas pelo balanço de energia né o balanço de energia ele tem que fechar tá bom então nós vamos ter algo desse tipo aqui temos o fluido quente entrando a 65 graus Celsius saindo a 22,95 e o fluido frio né em paralelo entrando a 10 saindo a 35 graus Celsius e aí nós né você já percebe aqui que quando nós vamos calcular primeiro de tudo assim o aluno que está antenado né em termodinâmica também que preste atenção nas aulas ele já vai perceber que isso aqui é uma há uma restrição termodinâmica aqui né uma impossibilidade física disso ocorrer né uma vez que nós percebemos que o fluido frio né ele vai passar até a temperatura maior né em correntes que estão em contato maior do que do fluido quente né então aqui começaria a ver né hipoteticamente uma transferência de calor do fluido frio para o fluido quente né isso aqui é uma impossibilidade termodinâmica nós vimos né na aula sobre comentários da MLDT mais precisamente no comentário 3 vou deixar o link aqui nessa aula nesse vídeo né que a maior temperatura possível vou até escrever isso aqui a a maior maior temperatura de saída do fluido quente né a maior TQ2 possível para um trocador de calor operando em paralelo E TF2 certo isso aqui né no caso para um TC infinito né de tamanho infinito que aqui a gente pode observar se a gente for querer calcular esse valor aqui a gente vai ter uma impossibilidade matemática né vai ter uma indeterminação aqui tá bom a gente vai ter um logaritmo um negativo dentro do logaritmo né então não vamos ter como calcular isso daqui então aqui a resposta é apenas o que esse trocador de calor aqui ele nessas configurações aqui ele é impossível certo então o maior TQ2 possível para um trocador de calor operando em paralelo é TF2 então o maior o maior o menor valor possível para essa temperatura aqui seria né teórica né a maior temperatura teórica possível seria 35 graus tá bom só que isso também é é uma impossibilidade física né uma vez que não faz sentido falarmos de um trocador de calor de tamanho infinito tá certo então só para a atitude de de análise aqui vamos considerar considerando TQ2 igual a 36 graus celsius certo então esse valor aqui sai na 36 graus celsius né então esse trocador de calor aqui com TQ2 sai na 36 graus celsius ele não é o mesmo trocador de calor do item A né no item A o o fluido quente ele sai com uma temperatura menor do que a temperatura de saída do fluido frio que é totalmente possível termodinamicamente possível né não há nenhum problema não viola a primeira nem a segunda lei da termodinâmica então no primeiro caso não há nenhum problema quanto a isso né mas aqui no item B para o trocador de calor em paralelo né nós temos essa impossibilidade termodinâmica onde a maior temperatura de saída do fluido quente tem que ser a temperatura de saída do fluido frio né isso só isso teórica né porque na do ponto de vista prático também isso não faz sentido por isso só poder ser atingido em um trocador de calor infinito então a gente vai pegar aqui uma temperatura muito próxima a isso né só para efeito didático para mostrar que mesmo um trocador de calor desse daqui que é menos eficiente digamos do que o anterior né pois ele o fluido quente ele sai em uma temperatura maior do que o anterior ele vai ter uma área maior do que do trocador de calor anterior operando contra a corrente como veremos a seguir então se TQ2 é igual a 36 Gels nós teríamos isso daqui assim para a resolução do problema isso daqui já está resolvido tá certo esse trocador não é possível né a explicação já foi dada eu vou mostrar esse restante só apenas a título né pedagógico então vamos lá então nós teríamos algo do tipo trocador 65 Gels e saindo a 36 Gels o fluido quente e o fluido frio entrando a 10 e saindo a 35 Gels então nós temos aqui que a diferença a opa acabei fazendo aqui o contra a corrente de novo o trocador entrando a 10 e saindo a 35 então nós teremos aqui esse delta T1 igual a 55 Gels Gels e o delta T2 igual a 1 Gels Gels onde teríamos que a MLDT ficaria igual a 55 menos 1 sobre o ln de 55 sobre 1 que isso aqui nos daria uma MLDT de aproximadamente 13,47 graus Cels ok aplicando para a área lembrando que aqui agora o Q não é mais aquele anterior o Q que nós temos aqui vamos chamar de Q vai ser por exemplo pode ser pelo fluido do quente ou pelo fluido do frio tanto faz TQ 2 opa TQ 1 menos TQ 2 que esse valor aqui será igual 6.000 vezes 2.072 vezes 65 menos 36 isso aqui vai ser igual a 360 assim tem que dividir isso daqui também por 3600 então a gente vai ter aqui o seguinte vamos ter 6.000 dividir por 3600 lembrando que isso aqui é transformando quilograma por hora para quilograma por segundo vezes 2072 vezes TQ1 que é 65 menos 36 isso aqui vai nos dar dividir por 3600 vezes 2072 vezes 65 menos 36 isso aqui vai dar um Q de aproximadamente 100.146,7 Watt então a área que é igual a Q sobre U delta TLM será igual a 100.146,7 Q linha né chamar aqui a linha 3.500 13 4.7 esse valor aqui de A vai ser igual a 2 vírgula 12 metros quadrados certo? agora é muito importante enfatizar pessoal esse valor aqui não pode ser comparado diretamente a esse tá bom? isso aqui é só cargo pedagógico mesmo para mostrar como fazer o cálculo para a MLDT que é o principal tópico desse exercício né para o trocador de calor em paralelo vai operando em paralelo tá bom? então isso aqui também não é uma condição necessária de que essa área aqui vai seria maior do que a anterior tá bom? seria apenas se fosse nas mesmas condições o trocador de calor contra a corrente ele opera ele tem uma área menor do que o trocador de calor operando em paralelo tá ok pessoal? então é isso qualquer dúvida vão deixando nos comentários muito obrigado e até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto